Vamos receber nosso primeiro convidado de hoje, Fernando Horta, historiador, professor. Satisfação de receber Fernando Horta aqui conosco, mais uma vez começando a semana aqui no Giro das Onze. Horta, vamos começar falando... Bom, primeiro esse caso do garoto extremista, né? Triste ver isso, né? O garoto de 17 anos. E o problema é que a gente pode ter eventos que não terminem sem nenhum ferido como este, né? Que ainda bem não teve nenhum ferido. Horta, sobre isso, o que você poderia dizer pra gente? O que o Brasil precisa fazer pra combater esse tipo de mal? Microfone do Horta. Tá aqui, tá aqui. Pronto, resolvido. Tudo bom, Conde? Um beijão pra você, um abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo. Uma segunda-feira com sol, em que as coisas pareciam que iam começar bem. E aí a gente tem essa notícia nos lembrando que nós temos uma sociedade doente, né? Esse rapaz simboliza uma segunda etapa da doença que o Brasil entrou a partir do momento que nós começamos a atacar as próprias instituições, né? Nós começamos a atacar as instituições bases que nos organizavam, o que era certo, o que era errado, o que é justo, o que não é justo, o que é... Alguém que é culpado ou o que não é culpado, nós subvertemos tudo ao interesse político e quando nós nos demos pela realidade que estava ali colocada, nós encontramos um fascista governando o Brasil, armando pessoas, ordenando com palavras de ódio que símbolos, que memórias fossem destruídas, que corpos fossem atacados. E o que nós estamos vendo com esse rapaz é uma segunda etapa desse processo de degeneração que as nossas instituições entraram e que, infelizmente, não está próximo de terminar. Eu quero só que as pessoas compreendam o seguinte, é preciso investigar a família desse rapaz. Nós, quando somos professores, a gente aprende que o jovem quase sempre não cria nada. Ele retoma aquelas coisas que lhe foram ensinadas, ditas, mostradas por pessoas próximas, por pessoas da família, por pessoas do seu círculo imediato. Portanto, se nós queremos efetivamente entender o que é isso e trazer um pouco mais de segurança para a sociedade, nós precisamos entender quais são as raízes dessas coisas. E isso certamente está numa educação que se degenerou necessariamente para uma educação neoliberal, em que tudo fica sendo a liberdade de pensamento do indivíduo e a vontade do mercado de trabalhar. Nós degeneramos também a ideia de democracia, onde o outro passa a ser o criminoso, o outro passa a ser o inimigo, onde necessariamente a conversa e a política são criminalizadas. A força é a única forma de respeito e nós, além de tudo isso, ainda armamos essas pessoas. Quer dizer, aumentamos brutalmente o número de armas disponíveis na sociedade. Talvez esteja na hora da gente começar a pensar em medidas extremamente fortes para retomar todo esse caminho, retirar essas armas e tentar salvar um pouco da sanidade que a gente ainda tem. Obrigado. Obrigado.